Então tá, a gente vai começar a gravação e começar também a correção dessa tarefa para casa que a gente está, sobre esse tema que a gente está na metade, né? Eu não sei se todos vocês já abriram a atividade dessa semana 7, semana 7 que começa agora, hoje, segunda-feira, dia 4 de maio. Eu abri nenhuma ainda. Não abri nenhuma, tudo bem. Não precisa falar com a Prof agora, depois a gente vai chegar na atividade dessa semana, tá? Então, como estamos falando de uma paisagem que é rural, uma paisagem que nos relaciona com a atividade agrícola, né? E como a gente vive numa cidade, a Prof pediu para vocês pesquisarem o que é agricultura urbana, né? Antes de mais nada, eu queria que vocês participassem no caso, né? E tentassem responder qual é a diferença, o que a gente percebe na paisagem de diferente de um ambiente, em um ambiente urbano? Ou melhor, quais são as características de um ambiente urbano? O que a gente percebe no ambiente urbano? Médios carros, empresas, comércios, indústrias, Maior densidade demográfica, indústrias, indústrias... As pessoas, eu acho. Quem falou por último? Repete. Eu? Luísa? Mas eu acho que tá errado. Peraí. Eu, Luísa. Quem você falou, repete. Que tem mais pessoas na rua e tal. Sim. É a maior densidade demográfica que o outro colega falou aí. É isso mesmo, tá certo, Luísa? Tá? Ou seja, essas são características de um meio urbano, tá? Como é que eu posso chamar um sinônimo de urbano, gente? Cidade? Perfeito. Cidade, né? Então tá. Um oposto de cidade, um oposto de urbano seria o quê? Campo ou... Rural. Não seria rural? Perfeito. Campo ou meio rural. Então a gente tem o campo ou a cidade. A gente tem em oposição, né? Ou o meio rural ou o meio urbano, tá? E quais são as características que a gente percebe no meio rural? Tem muitas árvores. Menor densidade demográfica. Sim. Tem... Tem bota de morro. Mais agricultores. Mais atividades agrícolas, aham. Sempre que eu vou lá pro interior eu vejo um monte de plantação de torrate, de... Máquinas, às vezes. Mais animais? Pra qual interior você vai? Eu vou pra Urubici. E ali pela cidade perto de Urubici, ali no... No meio do centro. Pra Serra. Aham. Pra Serra Catarinense. Que é muito legal, né? É muito lindo lá. Sim. Sim. Perfeito, gente. Tem mais paisagem natural, né? Ou seja, a gente vê mais morro, né? Ou se for uma área plana, num lugar plano, né? A gente vê mais planícies e mais vegetações de planícies, né? A gente encontra com mais facilidade um rio, uma cachoeira, certo? Ou seja, são as características do meio rural. E a gente também encontra uma facilidade maior de contato com a terra. De fazer uma atividade que tenha um cuidado com a terra, né? Contato com a terra. Que não precisa ter um cuidado também, tá? Então, a gente tem isso mais no meio rural, tá? É mais comum que seja assim, tá? Sejam as pessoas que fazem isso pro seu próprio consumo, ou aquelas que fazem pra vender, né? Ou até como uma atividade econômica pra exportar, no caso, né? Mas a gente sabe que isso também pode ter no meio urbano. Também pode ter na cidade, né? Aí eu pergunto pra vocês, quem de vocês aí do Sessuano, da sala, cultiva alguma coisa em casa? Eu. Eu. Fala o que que cultiva. Eu. Eu cultivo alecrim, salsinha, tomate, lavanda, essas coisinhas aí pra fazer chá e... Hum, que bom. Bastante tomate. Eu também cultivo bastante coisas. Fala o que que cultiva. Mas eu não sei o que que é. Eu cultivo alface. Alface? Aham. Aqui eu moro em um apartamento, então é mais difícil. Daí a gente tem algumas coisas pra fazer chá. Eu cultivo berinjela, alfaces, cenoura, tomate, manjericão, hortelã, alecrim e várias outras coisas que eu esqueci. Aqui em casa a gente tem espaço separado pra horta, assim, tipo, é de um metro e meio de altura e, sei lá, uns... Ah, não sei muito bem, mas é um espaço grande, assim. Cabia, se quisesse fazer uma casa, podia caber ali. Daí a gente planta um monte de coisinha. Hum, que bom. Então, e eu acho que vocês já tiveram alguma experiência dessa na escola, não? No primeiro ano a gente... Sim, no terceiro ano também. E o que que vocês cultivaram na escola? No primeiro feijão e no terceiro a gente podia escolher o que queria cultivar pra fazer a sua idade. Tipo, eu cultivo manjericão. Eu cultivei a lavanda. E vocês acharam legal essa atividade quando vocês fizeram mais novos? Sim. 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 Foi legal? A gente ia lá ver se tinha crescido alguma coisa. Uhum. E o que que foi mais legal nessa atividade? Aprender pra que que serve as coisas, né? Porque não adianta só cultivar e não saber pra que que serve, pernada. Tá. Pra mim. E não foi legal ver crescendo? Também. Ver dando fruto? Eu fiquei agonhada que o feijãozinho demorou muito. Demorou? Mas chegou a... Nasceu a vagem? Você chegou a comer o feijão? Sim. Comeu. Não lembro. A gente comeu? Não, a gente não comeu. Não. Mas vocês pegaram o feijão. Sim, a gente pegou a pegar. Sim. Sim. Então, gente. Olha só que legal, né? Esse, na verdade, é o ciclo da vida. De qualquer vida, né? O fato de nascer, se desenvolver, dar frutos e depois morrer. Hoje, certamente, esse pezinho de feijão lá do primeiro, terceiro ano de vocês não existe mais, né? A professora, juntamente com outra pessoa lá da escola, já teve que fazer uma nova... Ou transportar, né? Transplantar, não sei se fosse levar pra casa, enfim, né? Mas abriu espaço pra uma nova atividade ali onde vocês plantaram, né? Eu, no caso, não sei se chegou a morrer, né? Mas esse, na verdade, é o ciclo de qualquer vida, né? E a riqueza disso é justamente ver se desenvolver, esse desenvolvimento, né? Acho que por isso que os pais, né? Os tios ou os professores também que acompanham o desenvolvimento de vocês, a gente fica também... E a gente acha muito legal, a gente acha muito... A gente fica maravilhado, na verdade, né? Porque vocês entraram tão novinhos na escola engenho e daí vão aprendendo a se desenvolver, vão aprendendo a se desenvolver no sentido de falar na frente da turma, não ter vergonha, né? Perder um pouco a timidez, né? Vocês vão aprendendo, de fato, a interpretar, a fazer contas, né? Então, tá aí a riqueza da vida de modo geral, né? Eu aprofito. Tem até umas árvorezinhas lá do parte de trás que teve gente que já tá no nono ano que tinha plantado no primeiro, por exemplo, aquela pitangueira. Tem uma pitangueira que tá lá que era desde o primeiro ano e tal. Então, voltando a falar sobre a agricultura especificamente, né? Todos vocês que falaram aqui, que cultivam em casa a lavanda, o tomatinho, a alface, enfim... Vocês são pequenos agricultores urbanos, né? Vocês, na verdade, plantam pro consumo de vocês, né? Vocês sabem que é necessário um cuidado específico com esse cultivo, né? Com essa planta que vocês cultivam. Ou seja, vocês sabem que precisa molhar, vocês sabem que algumas preferem sol, outras sombra, né? É necessário a gente conhecer e pesquisar e atender essas demandas de uma planta também, dessa agricultura, né? E daí... Vocês, então, têm essa experiência de ver esse desenvolvimento na casa de vocês, né? E de lidar com essas necessidades dessa planta, tá? Então, isso fica muito mais próximo. Com relação ao conceito mesmo de agricultura urbana, que eu queria que vocês pesquisassem, alguém quer ler pra mim? Eu posso ler? É da agricultura urbana? Isso, lê pra gente, Gabriela. Peraí. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Aqui. Agricultura urbana. O que é? É algo muito simples. É apenas quando é plantado ou cultivado alguma coisa em área urbana, em cidades, por exemplo. Pode-se considerar que você está praticando agricultura urbana, basicamente plantando uma árvore em seu quintal. Existe também agricultura urbana ou orgânica, que é quando é cultivado algo sem uso de pesticidas, agrotóxicos, etc. Exemplos. Existe em Tóquio, Japão, um prédio muito interessante, em que todas as paredes do lado de fora, exposto à rua, é revestido de plantas, chamando tal lugar de fazenda vertical. A Gabriela falou algo muito interessante, né? Agricultura orgânica. Ou seja, aquela que não usa nenhum produto químico. Pergunto pra vocês que fazem pequenos cultivos na casa de vocês. Vocês usam algum produto químico? Não. Não, não. Não. Perfeito. Eu não sei se é químico, mas eu pego as coisas do quintal, sabe quando a gente vai no quintal que tem folha? Então, a gente faz uma compostagem e pega toda a terra da compostagem, pega aquele líquido, sabe? E coloca nas coisas mais fortes, mais rápido as coisas. Aquele líquido, ele é totalmente natural. É muito bom esse líquido. Muito bom mesmo, tá? Porque, eu não sei se a professora Vera vai fazer com vocês esse ano, tá? Mas, na escola, a gente tem um minhocário que tem justamente esse objetivo, né? De ir lá na última gaveta, na casa da Natália também, na última parte, né? Sobrar apenas o líquido, justamente pra ser dispersado nos cultivos, né? Onde for necessário, onde tem alguma plantação, tá? Então, não é muito bom isso, né? E daí vem uma outra pergunta, na casa de vocês, que tem a horta, ou até mesmo a que não tem. Vocês também fazem a compostagem? A Ana falou que sim, né? Mais alguém faz a compostagem? Aqui não, porque não tem lugar. Tem lugar que é um pouco mais difícil, né? Sim, ótimo. Eu também moro num apartamento, né? E o que eu faço, na verdade, é separar o meu resíduo orgânico, né? O que é o resíduo orgânico? É um resíduo que restou, né? Daquilo que já teve vida, tá? Ou seja, quando eu vou comer uma laranja, né? Eu tiro a casca. Essa casca é um resíduo orgânico, tá? Essa casca, se ela voltar pra baixo da terra, voltar pra uma composteira, tá? Consequentemente, ela vai virar adubo. Ela vai virar uma terra com adubo. Então, eu não tenho espaço aqui. Mas, eu guardo tudo num balde e depois eu levo no Pacuca, tá? No Parque Comunitário do Campete. E fica aí uma dica pra vocês, né? Que moram em apartamentos... Ah, eu já filou. Porque vocês podem levar lá esse resíduo orgânico de vocês. Porque daí lá, tem pessoas que fazem uma compostagem com esse resíduo de vocês. Com esse resíduo das pessoas que moram aqui ao redor e deixam lá. Tá? E isso é muito legal. Porque acaba que é um ciclo, né? Uma transformação. Esse adubo, ele vai ser muito útil pra novos cultivos, novas plantações, né? Assim como esse líquido que sai do resíduo orgânico, ele vai ajudar a fertilizar, né? Vai vir com mais... Com uma maior produtividade, né? Vai ter uma maior quantidade. E talvez uma maior também... É mais bonito também, né? Com maior qualidade, tá? O que for plantado. Certo? Então, fica aí uma dica pra vocês. Alguém ficou com alguma dúvida com relação à agricultura urbana? Não. Posso falar o meu exemplo? Então, eu queria chegar nos exemplos, né? Acho que vocês aqui, falando da casa de vocês, é um ótimo exemplo, tá? Vocês falando da experiência no colégio, é um ótimo exemplo, tá? Eu dei um exemplo ali do Pacuca, certo? Porque daí eles pegam esse resíduo orgânico, fazem a compostagem e vai pra horta, né? E sim, eu quero ouvir outros exemplos agora de vocês. Pode falar. Posso falar o meu? Calma, deixa eu pular aqui. O meu exemplo foi árvores frutíferas e hortas na parte urbana de uma cidade. Daí, o outro que eu coloquei foi que no filme que eu vi ontem, que a minha mãe foi Ricos de Amor, um filme brasileiro da Netflix, tem um exemplo. O filme termina mostrando o final do projeto do personagem principal, nas lajas de casas de uma favela suplantadas mudas de tomate, isso que deixa um visual bonito. Que legal! O visual fica bonito e ainda pode comer o tomate, né? Aham. Mais alguém tem mais algum? Eu não sei. Também? Sim, é Ricos por Tomate, não é? Não. Acho que não é. Tá, gente, foi falado um outro exemplo, né? Acho que a Gabriela, que leu pra gente o conceito, falou também do exemplo do prédio que tem uma horta vertical, né? Essa é uma opção de horta também, né? De cultivo de algum alimento em algum lugar que não tenha espaço, né? Espaço físico. E alguém tem mais algum exemplo diferente? Horta comunitária, talvez? Horta comunitária, sim. Ah, eu já tinha falado, né? E daí a gente tem aqui no Pacuca, né? Alguém conhece alguma outra? Alguém vai, já foi em alguma outra? Sim. Não? Então, lá na região do Itacorubi, no bairro Itacorubi, certo? Também tem o Horto Florestal, aqui de Florianópolis. E lá eles também têm uma horta muito legal, né? Se eu não me engano, ali nas areias, no Morro das Pedras, também tem. Eu não sei como é que... Quem são os responsáveis, né? Como é que eu cultivo lá, mas também tem essa opção ali, tá? Pessoal, eu quero só esclarecer. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Acho que não, né? Não. Não. Beleza. Eu quero, na verdade, eu quero fazer uma divulgação de, olha só, todo mundo sabe que nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, tem muitas pessoas que não estão tendo aula, né? Porque não têm acesso à internet, né? Ou porque estudam em outra escola, que é uma escola pública, e que atende um outro sistema diferente da nossa escola de engenho, né? De estar encontrando com vocês online e estar gravando aulas, né? Para que vocês também tenham acesso, gravando aulas na escola, né? Então, são maneiras diferentes de lidar nesse momento, tá? E também com a educação. E também tem pessoas, na verdade, que não têm condições financeiras ou estão com dificuldades financeiras de trabalho, né? E que muitas vezes estão sem alimento. Então, muitas campanhas foram feitas, né? Para se conseguir uma cesta básica, conseguir alimentos, né? Mas, Sofia, presta atenção agora, querida. E deixa a Gabi prestar também atenção. Mas tem um projeto que é muito legal, tá? Para que se possa plantar, para colher e, consequentemente, dar alimento para essas pessoas que estão com uma dificuldade financeira maior e com uma dificuldade de se alimentar maior. Aqui pertinho da gente, existe uma área que faz parte da UFSC, da Universidade Federal. Eu não sei se vocês já ouviram falar, ali próximo da Ressacada, próximo do campo do Havaí, próximo do atual aeroporto, né? Hoje, quando a gente vai para o aeroporto aqui pelo sul, tá? A gente passa na frente. Se chama Fazenda da Ressacada, ou seja, é uma área da Universidade Federal, tá? Que é uma área da Universidade Federal que faz vários experimentos, principalmente experimentos de química, de agroecologia, de plantio, enfim. Tem várias experiências, né? Porque na universidade, assim como na escola, na escola de engenho, a gente faz a parte teórica, a gente tem aulas, muitas leituras, mas a gente também tem experiências, tem aulas de campo, assim como vocês, né? Então, olha só. Se juntou a UFSC, tá? Com essa área ali, que emprestou um pedaço dessa área. Se juntou o pessoal aqui do Pacuca, do Parque Comunitário do Campeste, tá? Se juntou, quem mais? Vários voluntários, vários grupos de pessoas, tá? Que apenas de dois em dois, porque a gente sabe que não pode todo mundo se encontrar e todo mundo trabalhar junto, né? De duas em duas pessoas, dois em dois voluntários, estão indo lá justamente para plantar, cultivar a terra e depois escolher e fazer essa doação para as pessoas, tá? E isso é muito bonito, isso é muito legal, porque quem tem tempo para ir lá dar uma horinha do dia ou, sei lá, quatro horinhas na semana, eu não sei como é que está a dinâmica, tá? Eu estou divulgando, mas não sei muito bem como é que funciona. Pode ir lá, pode ajudar a plantar e pode ajudar essas pessoas que não têm condições, certo? Então, esse é um exemplo de agricultura urbana como solução, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, tá? Eu quero ler... Minha mãe está fazendo um projeto que ajuda as pessoas que estão na rua nessa pandemia. Sim, tem várias pessoas que já ajudam, tem várias maneiras de ajudar, tá? Eu só queria divulgar essa porque está relacionado com a agricultura urbana, tá? Está relacionado com a agricultura que acontece aqui na nossa cidade, aqui em Florianópolis. E ainda mais nesse momento de pandemia, certo? Pessoal, eu estou com uma dúvida. Se eu deixei claro, tá? A origem da agricultura no mundo. Quando que se originou isso? Alguém sabe me responder? Mais ou menos, quando foi isso? Não... Escreve aqui no chat para a profe, então. Escreve aqui no chat para a profe. Não precisa ligar o microfone agora. Quanto tempo faz isso? Quem que começou com isso? Silêncio. Tem alguém digitando? Sexto ano. Cadê todo mundo? Estou aqui. E vocês não sabem me responder? Acho que não. Tá. Não foi no período Neolítico? Não foi no período Neolítico? Não lembra. No período Neolítico. Tá. O que vocês estão aprendendo em História? Será que não dá para pegar o que vocês estão aprendendo lá em História e trazer para cá também? Em História a gente terminou agora a pré-história. E agora a gente está no Egito. Tá. E no Egito tinha agricultura? Tem. Falando da agricultura... Antes o... Acabei de ver a videoaula dele antes de vir para essa aula e ele fala que para ter agricultura no deserto, descia lá das montanhas, todos animais mortos e folhas e daí criava uma... Um meio... Uma... Ai, como é que fala? É um negócio orgânico que eles usavam para produzir agricultura, que era o único jeito deles ter agricultura no deserto. E ficava isso em todas as margens do rio e daí eles iam pegando para conseguir sobreviver por ali. Ou seja, nas margens dos rios, né? As margens dos rios, justamente por conta desse apodrecimento natural das folhas e dos animais que o professor falou para vocês, né? Tinha ali um adubo, uma espécie de adubo que possibilitava, então, esse plantio, tá? Pessoal, quando a gente está falando de pré-história, né? De história... Eu gostaria que vocês... Que ficasse muito claro essa questão da agricultura, porque a gente está falando de antes de Cristo. A gente está falando de mais ou menos... Olha só. A professora vai digitar aqui, ó. Mais ou menos, respondendo a minha pergunta para vocês. Dez mil anos antes de Cristo. Certo? Eu gostaria que isso ficasse claro para vocês. O professor de história já deve ter trabalhado esse calendário antes de Cristo, né? Que a gente faz. Sim, a gente. Coloca uma letrinha A, né? E o C maiúsculo. Tá? Então, quando a gente está falando desses períodos, né? A gente precisa deixar muito claro esse A antes de Cristo, né? Porque se não tem isso, a gente entende já que é depois de Cristo. Eu, no meu quadro, quando eu coloquei minha aula, eu não coloquei esse A antes de Cristo. Por isso que eu estou fazendo essa fala aqui com vocês agora, tá? Então, a origem... Não é para decorar a data, tá? É só para vocês saberem que nesse momento, no Egito, né? Que começou a agricultura, já tinha agricultura, o professor André confirmou aí, né? Falou, inclusive, como a gente está falando de períodos antes de Cristo, tá? Eu só sei explicar como foi criada a agricultura. Sim. Mas agora você sabe também que é mais ou menos, né? Dez, doze mil anos antes de Cristo, né? E a gente sabe que... Tendo essa noção de tempo, a gente sabe que faz bastante tempo. Tá? E continua até hoje, né? Porque é muito importante. E continua até hoje de diversas maneiras. Eu posso cultivar na minha casa o tomate que vai ser meu almoço, assim como eu posso cultivar numa grande área, usando muitas máquinas, né? Muitos tomates e exportar esses tomates, tá? É isso só que eu queria deixar claro para vocês. Que é muito antigo, tem mais ou menos dez, doze mil anos antes de Cristo e que permanece até hoje, tá? É claro que não é da mesma maneira, né? Teve muita evolução. Eu quero abrir agora, gente, a aula dessa semana, faltam só nove minutinhos para acabar. Eu quero abrir agora o que eu pedi para vocês na semana sete e fazer juntamente a vocês. Tá bem? Tá aqui. Já que ninguém abriu, a prof vai abrir aqui, vai apresentar para vocês, para ver se tem alguma dúvida. Eu vou apresentar agora, a tela inteira. Eu preciso só que uma pessoa ligue o microfone. Para falar se está vendo a atividade da semana sete. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Então tá. Tá bem. Vamos lá. Olá, pessoal. Para finalizar o tema produção agrícola, encaminhe uma nova aula gravada. Clique no link abaixo e atenção. Ou seja, essa semana, agora, semana sete, a gente vai acabar com esse tema da produção agrícola. É uma videoaula bem curtinha, não tem mais de 15, 20 minutos. Então tirem o tempo da semana para assistirem essa videoaula. Certo? Com relação às tarefas, prestem atenção. Tem a tarefa 1, que pede para que vocês assistam esse vídeo aqui no YouTube. Vocês vão assistir esse vídeo. E aí vocês vão responder no caderno. Poderíamos, na nossa casa, dar o mesmo destino para os restos de comida e resíduos orgânicos? A gente já falou um pouquinho sobre isso hoje. Então tá tranquilo de você fazer essa tarefa. Escreva explicando o passo a passo, ou seja, o modo que essa transformação e reaproveitamento seria possível. Aqui, para escrever esse passo a passo, talvez vocês tenham que pesquisar na internet como é que acontece esse destino, essa compostagem, esse destino dos resíduos orgânicos e essa compostagem. Vocês vão anotar isso no caderno. Certo? Aqui embaixo, atenção, essa tarefa vocês devem me enviar por e-mail. Eu quero todo mundo me enviando, tá? Uma fotografia, ou se fizer no Word, né, digitado, me encaminha daí o documento, tá? Tudo certo com a tarefa 1? Deixa eu voltar lá para o Meet, para ver se alguém... Pode ligar o microfone agora, porque a prof não consegue ficar indo e voltando, tá? Por favor. Tô sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, né? Legal, então. Tarefa doida. Sem dúvida. Escreva os alimentos consumidos durante o seu almoço, tá? Vocês podem até tirar uma foto do seu prato pronto para consumo. Por exemplo, vamos fazer de conta que, hoje, o meu almoço aqui na minha casa é arroz, feijão, frango, farofa e salada de brócolis, tá? Eu posso tirar uma foto desse prato, tá? Vocês podem aparecer, se vocês quiserem, né? Aquela coisa bem Instagram. Mas isso não é obrigatório. Vocês podem apenas colocar no caderno de vocês. Arroz, feijão, frango, farofa e salada de brócolis, tá? Esse aí é o meu almoço, tá? Na sequência, explique sobre a produção desses alimentos, tá? Eu vou explicar, então, sobre a produção do arroz, do feijão, do frango, da farofa. Como é que isso faz a farofa? A farinha? Enfim, e salada de brócolis, o brócolis, no caso, tá? Eu não quero receita, galera, tá? Ah, e a minha mãe, o feijão põe alho. Não, não é isso. O que eu quero? Olha só. A gente tem que fazer... A gente tem que pegar sobre a indústria daquele alimento? Isso. A pessoa vai dar um exemplo aqui. Sobre o plantio e a indústria, a professora vai dar um exemplo, olha só. O feijão que comi é do tipo preto, né? Porque a gente sabe que tem feijão branco, feijão vermelho, feijão fradinho, né? É do tipo preto. Da marca Caldão. Isso aí, como é que eu vi? Eu vi na embalagem, tá? Da empresa BBS Cerealista. Nunca ouvi falar, mas beleza, era o que estava lá na embalagem. Cuja matriz se localiza na cidade Braço do Norte, em Santa Catarina. Tá? Eu até fui lá no mapinha para ver onde é que fica a cidade Braço do Norte, né? Porque o nosso estado tem mais de 200 cidades. São muitas cidades. Tá? No Brasil, aí eu começo a falar da produção do feijão. No Brasil, o feijão é normalmente plantado por pequenos agricultores. Sendo assim, a maioria não utiliza mecanização, né? O plantio do feijão, de modo geral, ele é simples. Inclusive, vocês plantaram feijão na escola, né? No primeiro ou no terceiro ano, tá? Mas é claro que vocês plantaram como uma experiência. Vocês plantaram por um pequeno consumo. A gente poderia plantar na nossa casa por nosso consumo de uma família. Mas para vender, para ganhar dinheiro, daí é mais difícil, né? Mas, enfim. Aqui na informação que eu peguei, que foi aqui, ó. Nessa website da Embrapa, tá? Que é uma empresa brasileira que cuida de agricultura, tá? Me trouxe essa informação. Que outra informação que eu peguei? O feijão pode ser plantado juntamente ao milho. Na mesma época ou em momentos diferentes, tá? O que que é isso? Eles falam que é um plantio de consórcio, consorciado, tá? Você pode plantar feijão do ladinho do milho. Ou, acabou o plantio do feijão, tira tudo, limpa tudo, né? Ara a terra se for necessário, né? Se não for causar erosão, tá? E planta o milho depois. Por isso que eu escrevi ali, ó. Na mesma época e em momentos diferentes, tá? E daí vocês devem pesquisar e escrever sobre todos os alimentos, tá? Depois eu teria que fazer a mesma coisa sobre o arroz. Vejam que a prof não escreveu muito, ó. A prof escreveu poucas linhas. Vocês não precisam escrever muitas linhas também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco linhas. Cinco linhas digitadas dá umas dez por escrito, escrito à mão, tá? E depois escrever a mesma coisa do arroz, do frango, da farofa e da salada de brócolis. Certo? Essa atividade também é para o dia dez domingo, tá? Ou seja, vocês têm aí uma semana para fazer. E a prof quer, sim, é obrigatória mandar para o e-mail da prof, tá? Fala, quem queria falar. Não quer mais falar? Ih, que estranho. What the help? Ficou infinito. Ficou infinito, mas tá. Já acabei a apresentação. Vocês estão me vendo agora, certo? Sim. Sim. Tá. Sim. Ficou alguma dúvida? Ô, prof, eu tenho a mesma... A Sofia já escreveu ali nos comentários uma dúvida que ela tinha e eu também tinha. É assim, e se a gente escolheu as coisas da nossa horta? Veio da minha horta, perfeito. Tranquilo. Tá? Aí não precisa escrever mais nada. Tá bom. Tá bom? E foi. Pessoal, a gente tem um minutinho, a gente já está finalizando, certo? Se surgir alguma dúvida, vocês me mandem e-mail. Tá. Mas agora eu imagino que não tenha... Agora não ficou nenhuma dúvida, né? Não. Não? Então tá. Legal. Tem várias pessoas ali escrevendo que não. Perfeito, pessoal. Muito obrigada. Tá? Tchau. 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 A gente volta aí na semana que vem. Tchau, tchau. Falou, galerinha do YouTube. Tchau. Falou, galerinha do YouTube. Tchau. Obrigado.